Esta é a opinião de quem faz questão de comparecer todos os anos no Encontro Nacional de Foguedos do Piauí. É um evento bem legal, né? O povo aqui do bairro também aprecia muito, entendeu? Então assim, quando já chega essa época dos foguetos, a gente já fica pensando que dia vai ser o inicial dos nossos foguetos aqui no Conselho de Redenção. Uma das atrações musicais é um dos motivos da presença do Ronaldo no evento. Paula Fernandes, sem dúvida, grande diva, grande cantora, maravilhosa, rainha, enfim, amor da minha vida. O secretário de Cultura do Estado enfatiza o empenho do governo do Piauí em realizar esse evento. Portanto são mais de 40 anos, quase meio século, que nós comemoramos essa tradição dos nossos foguedos. Que não é só foguedos, é um momento que a gente reúne aqui toda a produção cultural, da cultura popular do Piauí e de outros estados também. O Encontro Nacional de Foguedos do Piauí veio mostrar pela 43ª vez o porquê é considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil. Teremos quadrilhas que vêm do Maranhão, de Tutóia, de Codó, quadrilhas que vêm aqui de outras regiões do Piauí, como de Palmeirais, de Demerval Lobão, e os nossos grupos, grupos de reisado, grupos de, esses nossos grupos flocóricos, que todo ano vem nos prestigiar. Entre fitas e encantos é o tema da edição deste ano. Nosso tema foi pensado em uma homenagem aos nossos grandes funcionários que trouxeram esse grande evento desde a sua primeira edição até hoje, que cada ano só vem crescendo mais e mais, justamente esse fitas e encantos, que é essa mistura de cores, essa alegria que a gente vê, dessa mistura total de cores, de efeitos, de brilho, de tudo. O seu Cícero considera esse evento uma importante vitrine para o artesanato piauiense. Nós temos como divulgar e ao mesmo tempo fazer vendas e sempre pregamos encomendas, representa bastante para a nossa divulgação. Para a gastronomia piauiense não é diferente. Não é à toa que há 40 anos o seu Francisco monta uma barraca de comidas típicas no local. É uma festa que todo mundo espera, que é para ganhar um dinheiro a mais nesse período. Nós temos o pernil suíno, nós temos a carne do sol, tem a marisabel, tem a picanhazinha, tem o feijão tropeiro e outras variedades. É uma tradição que a gente tem há 40 anos que a gente faz essa feira e tem essa tradição de trazer esses pratos para cá.